É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsomi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar agora dos jogos da Playz de abril de 2022. É, enfim, chegou o dia, é hoje que serão liberados os jogos da Playz de abril. E nesse vídeo nós vamos falar o horário que vai ser liberado, quais jogos vão ser liberados, até quando vão estar disponíveis. Vamos trocar aquela ideia sem mais enrolação. E bem, os jogos que estarão disponíveis nesse mês de abril serão Rude, Outlaws e Legends para Playstation 4 e Playstation 5. Pelo menos nesse mês não teve aquele negócio de ser uma versão só para o Playstation 5. Mas o jogo em si não parece agradar muito, aliás a lista completa parece não agradou muito e a gente também vai falar rapidinho sobre isso. Mas pelo menos a versão foi Playstation 4 e Playstation 5 Também tem o Bob Esponja, a batalha Bikini Bottom aqui Parece ser um jogo até interessante ali, uma pegada mais para toda a família Esse daqui versão de Playstation 4 dá para jogar no Playstation 5 pela retrocompatibilidade E o Slay The Spyro para Playstation 4, um jogo que é um card game Um jogo numa pegada mais de estratégia, sei que não agrada a todo mundo Mas para mim é o que eu mais estou na expectativa E quando estarão disponíveis e até quando O dia para liberar é hoje, dia 5 de abril de 2022 E estarão disponíveis para resgate até o próximo dia 2 de maio de 2022 Lembrando que o jogo fica disponível na sua biblioteca Enquanto você tiver uma assinatura disponível, uma assinatura ativa da Playstation Plus E quando você cancelar ou ela expirar, fica o cadeado Mas quando você renovar, libera o jogo novamente para vocês Esse mês não tem um jogo só de Playstation 5 Então você consegue resgatar todos os jogos Tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5 Não precisa ser pela app e nem pela internet E que horas vai estar disponível hoje? Eu estou vendo agora de manhã e quando eu olho aqui Está tudo ainda sem liberação Nenhum dos jogos está disponível para eu adicionar Que horas que a Sony vai liberar os jogos? É sempre um problema, a Sony acaba atrasando um ou outro Mas o horário que está previsto é exatamente o horário que termina os jogos Que ainda estão disponíveis de março Que seria exatamente 1 hora da tarde Todos os meses, os últimos meses desse ano Eles têm liberado em torno de 2 horas da tarde Mas esse mês, eles estão prometendo que vai ser a 1 hora do dia 5 hoje Então, cara, eu vou ficar ligado A gente vai trocando ideia nos comentários Mas o horário previsto é 1 hora da tarde Para liberar o Rudy, para liberar o Slay the Spiral E também o Bob Esponja E eles não vão precisar alterar nenhuma versão Então eu imagino que vai sim ser liberado aí de boa A lista, na minha opinião, foi bem fraca para o mês de abril de 2022 Eu abri uma enquete na aba Comunidade E até o momento que eu estou gravando esse vídeo Tinham aproximadamente 250 votos Sendo que 74% aproximadamente Estavam votando em ruim e péssima para essa lista O que você achou dessa lista? Está ansioso por baixar algum dos jogos? Vai adicionar tudo na biblioteca? Vai protestar? Não vai nem adicionar a biblioteca? Deixa embaixo seu comentário Que eu quero saber muito a tua opinião Aproveita, vai lá na comunidade também E deixa o seu voto Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal Ainda não inscrito, é uma ótima hora para isso Eu vou ficando por aqui Desejo a vocês tudo de melhor sempre Aquele forte abraço, valeu E fui galera E se inscreva no canal